Bom dia galera do canal, bem vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender a criar uma máquina virtual, o VirtualBox. É uma máquina, é um Windows dentro do seu Windows, certo? E isso é bom para você utilizar aplicativos, testes, formato HD, sem ter que desligar sua máquina, não precisa reiniciar nada. Beleza? É bem fácil e rápido. Galera, vamos lá, vamos direto para o vídeo aí. Bom, eu já tenho ele aqui instalado, mas você vai entrar no site, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E você vai baixar o Virtual e vai baixar uma ISO do Windows 7, né? Você baixa na internet qualquer ISO do Windows 7, coloca numa pastinha junto, coloca o Virtual e coloca o Windows na mesma pastinha para você se localizar depois na hora de buscar, né? Conforme eu vou apresentar aqui no vídeo. Então, bora lá para o vídeo. Então, eu já tenho aqui a minha pasta já, né? Eu já tenho o meu Windows que eu baixei, tem o VirtualBox, tá? Vou deixar o link aqui. É só avançar, 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 não tem mistério. O VirtualBox é bem simples de instalar. Então, uma vez ele instalado, você vai ter a máquina aqui, mas você não tem ainda o Windows funcionando. E agora nós vamos inserir o Windows dentro dela, ok? Então, nós vamos abrir. Eu já tenho o Windows XP que eu criei aqui, mas eu vou criar o Windows 7 agora que é o mesmo procedimento. Se você quiser o Windows 2008, o Windows Server, o Windows 10, você pode criar aqui na pasta virtual, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, primeiramente, isso aqui vai estar vazio, porque não vai ter o Windows nenhum, você vai vir novo. Tá? Você pode também criar uma partição dentro do seu Windows. No meu caso aqui, eu tenho várias. Então, eu peguei essa aqui de 100 GB e criei o Windows 7. Para não instalar no meu C, que, por exemplo, eu tenho um SSD, aí se eu ficar instalando aqui, daqui a pouco você está cheio. Então, você cria uma partição dentro do seu Windows, que depois eu vou fazer um videozinho ensinando a como desmembrar aqui. E você instala tudo aqui, aí não peça o seu Windows, beleza? Então, aqui nós vamos dar o nome. 1.2.7. A pasta da máquina, como eu falei, eu criei essa pasta aqui, né? Do Windows, eu vou direcionar para ela, a letra K. Então, eu venho aqui, outro. Localizo a minha pasta que eu criei lá, desmembrei, ó, Windows 7, seleciono ela, seleciono a pasta. Beleza? Próximo. Então, próximo, né? Aqui, dependendo do arranque que você tem, vamos supor, você tem 8 GB, 6 GB, então você pode manter 2, entendeu? Mas se você tem 4 GB, aconselho a diminuir aqui para 1 GB e 200, por aí, para você não usar muito da sua memória. E a máquina também não ficar muito lenta, se eu baixar muito. Próximo. Não mexe em nada. Próximo. Também não mexe em nada, deixa sempre a primeira VDI. Dinamicamente alocado também. Próximo. Aqui já é a pasta que a gente localizou, né? Que vai ser instalado todo o nosso Windows, né? E aqui é o tamanho do HD. Então, se você tem um HD de 500, não tem problema, deixa 32. Se você tem um de 160, você abaixa um pouquinho, olha, aqui você... Entendeu? Entendeu? Use a quantidade que você achar que não vai sufocar seu HD. No meu caso aqui, eu vou deixar 32 mesmo. É mesmo, é? Posso pôr 37, não tem problema. Então, criar. Beleza. Nós projetamos toda a estrutura da nossa máquina virtual. Agora, nós vamos iniciar. Aí, nessa parte aqui, você presta atenção. Você vai localizar aquele Windows que você baixou na internet. Então, vamos supor, eu venho aqui na pastinha e venho aqui em acrescentar. Não vai aparecer nada para você aqui. No meu caso, já tem porque eu já fiz. Então, eu baixei o Windows 7 aqui. Certo? Então, eu vou dentro da minha pastinha que eu baixei o Windows 7. Ó, tá aqui. Vou abrir. Ou dar dois cliques. Ele vai ser listado aqui. Tá vendo? E você vai dar escolher. E depois, vai ser como uma instalação numa máquina normal, sendo que você vai instalar uma máquina dentro de outra máquina. Então, você vai ter um Windows dentro do outro Windows. O procedimento é igualzinho. É como se eu estivesse de frente para um PC formatando ele. Certo? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Esperar instalar isso aqui. E já volto. Vou fazer as preliminares aqui. Você vai escolher aqui o padrão. Eu uso o BNT2. Avanço. Instalo. Aqui eu escolho o Windows que eu quero. Eu tenho todas as versões aqui. Eu vou usar Ultimate 64 que eu mais completo. Aceito. Venho aqui. E eu tenho lembra que eu deixei 37 GB para ele. Então, o espaço já está aqui alocado. Não preciso fazer mais nada. Só avançar. E vamos aguardar aí no termo. Quando o Google estiver terminando, eu retorno aqui com o vídeo. Valeu, galera? Bom, galera. Voltamos aqui. O Windows terminou a instalação. Vai voltar agora para a gente configurar rapidinho. Vamos só aguardar aqui. Isso é uma instalação normal do Windows. É como se eu estivesse de frente para a sua máquina, instalando o Windows. Mesmo procedimento. Vai configurar tudo. Só que aqui dentro tem uns detalhezinhos que eu vou mostrar para vocês. Tipo, de compartilhar a rede. Botar a tela cheia. Entendeu? Vamos só finalizar aqui a instalação. Bom, galera. Voltamos aqui. O Windows está instalado. Vamos colocar as nossas informações. Vou colocar aqui o nome do computador. Está aqui trabalho. Senha não precisa. Chave também não precisa. Usagens recomendadas. Avançar. E rede doméstica. Ele já reconheceu a rede. Já está conectado na internet. Já funcionando. Vamos só aguardar aqui o reconhecimento aqui da rede. Isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui ajuda muito para a gente que quer... Trabalho. No meu caso, eu trabalho. Então, eu uso muito essa máquina virtual. Entendeu? Para testes, para consertar... Enfim, HD, formatação. Uso toda essa máquina aqui sem mexer no meu Windows. E ao mesmo tempo, posso continuar trabalhando no meu Windows. Por exemplo, posso botar lá para formatar um HD ou corrigir um erro de um... E estou aqui trabalhando normalmente na minha máquina sem precisar desligar, assim... Nada. Isso é muito prático e muito bom mesmo. E aconselho muito vocês a terem uma máquina virtual. Facilita muito a vida da gente. Aqui vai instalar aqui... Vai ativar o Windows. Tá? Está na fase de ativação. Bom, galera. Nosso Windows já instalado. Né? Então, basicamente é isso. Tá? Nós temos a nossa máquina virtual. Já temos rede, internet. Agora, vamos compartilhar. Caso você precise... Por exemplo, você está trabalhando aqui e precisa de um arquivo que está na sua máquina. Então, você vai ter que ir lá buscar. Então, como você vai buscar? Então, nós vamos configurar isso aqui agora. Você vai vir aqui... Dispositivo. Rede. Configuração de rede. Repare que ela vai estar NAT. Tá? Então, nós vamos trocar para... Para... Placa em modo Bridge. Tá? Que aí ele vai reconhecer a sua placa. Entendeu? E já vai liberar. Aqui você não precisa mexer em nada. Só basta passar para Bridge. Ok. A partir desse momento, a máquina vai desligar a nossa placa e vai reconectar já com a nossa rede, liberando lá o nosso acesso ao nosso computador real. Então, a gente vem aqui, por exemplo, ó... Rede. Ó, eu já encontro tudo da minha máquina. Ó, tá vendo aqui? Todos que estiverem na minha rede, por exemplo, a minha máquina tem senha. Então, eu vou clicar, colocar senha. Então, eu já tenho acesso a tudo o meu compartilhado. Tá vendo? Por exemplo, eu preciso de um arquivo lá onde eu tenho o meu dispositivo. Eu venho aqui, instaladores, ó. Isso aqui é a minha pasta. Que aqui, ó, na minha máquina real. Tá aqui, tá vendo? Bagulhos, que eu boto as coisas e instaladores. Então, eu já tô dentro dessa pasta aqui. Então, você pode caçar tudo dentro do seu Windows. Entendeu? Normalmente. Não precisa fazer mais nada a não ser isso. Tem gente que vai ali e compartilhar arquivos. Não precisa. Não precisa. Bastou a liberar a rede, você já tem acesso lá ao seu computador real. E aqui, por exemplo, quero botar a tela cheia. Você repara que quando eu boto aqui, ele fica pequeno. Né? Então, o que a gente vai fazer? Você entra aqui em visualizar, alterar para o modo exclonado. Tá vendo? Clicou aqui, ó. Ele vai te fazer uma pergunta, ó. Ctrl C, ó. Para voltar. Entendeu? Você troca. E agora você tem a tela cheia. Aí você vai aqui em resolução. Coloca a resolução padrão. Vou botar aqui. Não muito para eu não forçar, porque a minha máquina vai ter 1600. Vamos botar essa aqui não pegou bem. Vamos ver o outro. Vou botar 1600 para ver se ela pega bem. Tá, vou manter essa 1600 aqui. Tá vendo? Você tem uma qualidade de vídeo, tela cheia, bom para trabalhar. É claro que o vídeo só vai voltar depois que você reiniciar a máquina, né? Mas você já consegue personalizar aqui. Colocar, por exemplo, o Ziclinário de trabalho aqui, ó. Meu computador e os arquivos que a gente usa muito, que é a nossa pasta, né? Fecha aqui, troca tema. Tá vendo? E aqui você acessa toda a máquina. Beleza, galera? Então, isso aqui foi mais um videozinho. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar um like. Tá? Apertar o sininho. E ter vindo coisa nova aí pra gente. Beleza, galera? Grande abraço aí. Fui! 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 O que é isso?